Olá malta, estamos aqui com o professor Ricardo, professor universitário que já escreveu inclusive sobre o Chega a tentar desmistificar esta ideia de que é um partido de extrema direita, não é? Sim, exatamente. Nós utilizamos nas ciências sociais dois conceitos diferentes, extremismo de direita e radicalismo de direita. Analisando o Chega, o Chega entra dentro do conceito de radicalismo de direita, ou seja, aqueles partidos que dentro dos regimes democráticos jogam segundo as regras do regime democrático e querem mudanças radicais na relação de forças entre os partidos, aquilo que é a vida normal das democracias. E o Chega, como outros partidos em outros países, nomeadamente Fratelli de Itália na Itália, ou a FPO na Áustria, ou Gert Wilder na Holanda, pertence a esta família de radicalismo de direita, exatamente porque vem a mudar as relações de forças entre os partidos clássicos dos vários países. Então, depois daquilo que, como disse muito bem, aconteceu na Itália e na Holanda, quanto tempo falta para acontecer o mesmo aqui em Portugal com o Chega? Eu diria que nesses cinco anos nós em Portugal vimos este efeito interessante de aceleração de um processo que em outros países durou mais anos. Creio que se a dinâmica continuara como nos últimos anos, seja quase inevitável que o centro-direita portuguesa tenha que começar a fazer as contas também que o partido Chega para uma qualquer solução de governo e de gestão do poder. Isto aconteceu já, repito, na Áustria, aconteceu na Itália, chegou perto de acontecer em Espanha, a nível regional em Espanha já aconteceu, na Holanda está a acontecer, e na Suécia aconteceu, na Noruega, na Dinamarca aconteceu, não estou a ver que Portugal seja um exceção, era só essa dinâmica que é bastante comum a vários países europeus. Porquê que os partidos de poder, não só aqui em Portugal, como no resto da Europa, mas portanto aqui em Portugal, porquê que esses partidos de poder estão todos a cair e não estão a conseguir oferecer soluções para os problemas da atualidade? E como é que o Chega está a conseguir capitalizar aí e vai resolver os problemas do país? Então, isto também são dinâmicas bastante naturais. Todos os partidos históricos das democracias ocidentais do pós-segunda Guerra Mundial, após 50 ou 70 anos no poder, começam a sofrer aquilo que é o desgaste natural de partidos que carregam décadas de gestão do poder. Neste caso, nos últimos 20 anos, surgiram este novo player nas cenas políticas que conseguem interpretar de uma forma moderna determinados temas que os partidos tradicionais tendem a manter fora da agenda política. Isto os ajuda muito a dar voz a largas partes dos eleitorados cada vez mais insatisfeitas com o funcionamento da democracia. Isto é importante. Os eleitores não são contra a democracia, não são antidemocráticos. Estão muito críticos de como os partidos tradicionais fizeram a democracia funcionar e propor alternativa. Isto explica muito o sucesso destes partidos. O professor Ricardo já deu aí alguns exemplos europeus. Sim. Nós também temos o exemplo brasileiro com Bolsonaro, o exemplo americano com Trump. O que é que vai impedir a Europa de aprender com esses erros? Porque a esquerda acabou para voltar ao poder nesses locais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O que é que vai fazer com que aqui na Europa seja diferente? Ou então vai-se repetir? Estamos destinados a que se repita? Não, eu diria que as diferentes forças de direita não são iguais em todos os países. Portanto, não diria que a Europa tenda a procurar lições daquilo que se passou nos Estados Unidos, daquilo que se passou no Brasil ou daquilo que se está a passar na Argentina agora com Javier Millen. Cada país tende a encontrar o seu caminho dentro claramente de uma linha de valores e de pensamento econômico. Portugal não é Itália, Itália não é Espanha. Portanto, cada país, cada partido tende a beber as raízes da cultura política e das condições sociopolíticas do seu território, pensando também em uma dimensão propagada mais grande, neste caso, da Europa, para encontrar um caminho muito típico do próprio país. Eu acho que o Chega, deste ponto de vista, está também a procurar este caminho muito típico do seu país. Não diria que o Chega é um clone de outros partidos, como não diria isso de Fraternidade Itália ou do Partido da Liberdade de Gert Wilder, por exemplo. Portanto, fazem parte de uma família comum, mas não são clone de um outro que podem repetir no próprio país aquilo que se passou em outros países. Muito obrigado. Só para terminar, uma última pergunta. Aquelas pessoas que ainda estão desconfiadas daquilo que é a visão do Chega, que se chama o Chega à extrema-direita, têm receios de um potencial autoritarismo por parte do Chega. Qual é a mensagem que teriam para dizer essas pessoas? A mensagem que eu posso dizer é que nós já temos 30 anos de dados empíricos sobre a maneira como os partidos de direita radical se comportam, uma vez que alcançam o poder. Reduzir tudo isso ao modelo de Viktor Orban, eu acho que é um erro de análise. Não é verdade que sempre que a direita radical chega ao poder, organiza o poder, como organizou o Viktor Orban na Hungria ou como organizaram os colacos do PIS na Polónia. Se nós olharmos para o Sweden Democrat na Suécia, olhamos para a FBO na Áustria, olhamos para a Fratelha de Itália, a Aliança Nacional da Itália, nós encontramos caminhos totalmente alternativos, totalmente diferentes, em termos de organização do poder. Na minha análise, eu vejo o Chega muito mais próximo destes países da Europa Ocidental que não, por exemplo, dos países da Europa do Leste. Muito obrigado, professor, foi um prazer falar consigo, o resto é uma boa convenção para si. Obrigado, meu primeiro convite. Obrigado.